Eu gosto muito, eu já faço os tratamentos aqui há um certo tempo e o que mais me chama a atenção, além dos aparelhos, é claro, é o atendimento. Eu adoro as meninas, sou super bem atendida e a gente acaba tendo até uma relação de amizade. A gente nota a diferença e é isso que faz com que a gente continue sempre o tratamento. Todo mundo percebe e acaba elogiando, é o que te deixa mais animada a continuar.